Marinho, Marinho, Marinho Júnior Vamos ouvir aqui o lateral Cicim Fala pra gente a questão dessa atuação, depois desse período passado, depois do jogo E a gente pode se dizer assim de excelência, o Bahia se classifica, o que você fala sobre isso? O mais importante pra mim e pra todo o elenco foi a Clássico Cassano Todo mundo acredita que fez uma partida excelente Todo mundo querendo o resultado, querendo chegar a ser o final de uma Copa do Nordeste Que é um campeonato muito importante E também focado em manter o nível pra que a gente possa também começar bem o brasileiro É um jogo difícil fora de casa, ponto internacional, todo mundo sabe Mas a nossa equipe já demonstrou durante o decorrer do ano que tem qualidade E que pode chegar lá e fazer o mesmo resultado do jogo Seu senhor gostei que selecionou contra a GQR, depois do campeonato daiana Com o novo tempo nativo da IME e volta hoje com o titular de um jogo importante, decisivo Como é que esse retorno pra você e também a gente crie confiança já que o Bahia vende a opinião do título Infelizmente eu tive aquela lesão lá, mas a equipe da fisioterapia do Bahia de transição é uma equipe excelente Então consegue deixar o jogador já pronto pra jogar uma partida como essa E foi o que aconteceu Estou feliz pelo retorno, estou feliz por poder ajudar E espero que daqui pra frente a gente possa ter uma constância E conseguir nossos objetivos que é conseguir chegar à final da Copa do Nordeste E nosso objetivo no Brasil é lá Sim, sim, o agente tem jogado com lateral improvisado, o Iago chega apenas em julho, no lateral comportado E sendo juba resende em você, mesmo do lado esquerdo, você que é de origem do lado direito Se sente confortável pra fazer, dá conta do recado mesmo do lado oposto? É como eu falei antes ali na entrevista, antes de eu vir pra cá pro Bahia Eu atuei quase um ano todo fazendo essa função de lateral esquerdo Jogando ali mais como um terceiro zagueiro, fazendo a saída de três ali Então, lógico, precisa de uma adaptação Porque faz muito tempo também que eu não jogava Mas, bem adaptado, eu consigo sim ajudar meus companheiros a ter tranquilidade pra que a gente possa jogar bem Sim, sim, pois o Bavi foi um momento de muitas críticas ao técnico Rogério Cine Queria saber a opinião de vocês, jogadores, sobre a relação com o técnico e o trabalho dele Todo mundo tem plena confiança no trabalho dele Já se provou, na verdade, já vem se provando decorrendo o ano a evolução do nosso time Nosso time joga um futebol bonito, é um time que faz muito gol Então, é normal a torcida ficar um pouco chateada pelo resultado que foi na final do Bahia Mas a gente já teve que se erguer, tanto é que fizemos um jogo muito bom hoje E eu tenho certeza que daqui pra frente, com o apoio de todos, vamos conseguir o nosso objetivo daqui pra frente Beleza? Obrigado do lateral, se sim, falando que ele não estava bem aqui Obrigado Vamos ver aqui o meia, geral Lucas Geral Lucas, vai falar pra gente aqui dessa classificação, do jeito que foi depois de uma perda de um título O torcedor veio, como sempre, marcando presença E vocês deram essa classificação, que é muito importante pra sequência de todo o projeto da temporada, geral É óbvio que a gente queria ser campeão, mas não aconteceu Então a gente não poderia abaixar a cabeça hoje que viemos aqui com o intuito de ganhar o jogo Então foi isso que aconteceu, consegui mais uma classificação, graças a Deus Agora é focar no jogo de sábado, com a estreia do brasileiro, que vai ser um jogo muito difícil lá no sul contra o Inter Então vamos trabalhar, vamos descansar pra gente fazer um grande jogo lá no sábado Jair, eu queria que você falasse um pouco da parte física, acho que é o assunto dos mais comentados das últimas semanas Declaração do Rogério, que o Alexandre também falou um pouco Eu queria que você falasse tanto de você, quanto da equipe, dessa questão Se estão preparados pra essa sequência, já temos Copa do Brasil, Copa do Nordeste, brasileiro, começando como você mesmo falou Como é que está a equipe fisicamente pra essa maratona aí, que ainda está por meio? A equipe está preparada, eu acho que está todo mundo bem fisicamente Eu acho que o cansaço é natural do jogador Eu acho que ninguém joga na mesma intensidade 90 minutos Então eu acho que eu me sinto muito bem fisicamente É o terceiro jogo já seguido que eu jogo 90 minutos Mas não vai ser, todo jogador não vai conseguir entregar 90 minutos na mesma intensidade O cansaço é normal Mas eu acho que a gente está bem fisicamente sim São grandes jogos, muitos jogos do Inter Deporado Então o elenco é grande, eu acho que tem todos os jogadores que vão jogar, vai fazer a diferença Jean, depois do Brasil, o técnico do ESCEN sofreu bastante críticas por conta da derrota Na final do campeonato estadual Eu queria saber de vocês, jogadores, como é que está a avaliação do trabalho do treinador nesse momento? Eu acho que vocês podem ver que o Coelho eu estou evoluindo muito Não vinha fazendo muitos gols assim na minha carreira Então eu acho que ele vem me ajudando muito Vem ajudando todo o elenco O resultado não veio Não conseguimos ser campeões Mas eu acho que é normal a torcida cobrar Não só ele, como nós jogadores Nós jogadores também temos toda a responsabilidade por estar dentro de campo Mas agora, como eu falei, dá sequência ao trabalho Ganhamos hoje, estamos em uma semifinal E sábado a gente tem um grande jogo que é o Inter Gabriel, mais uma partida boa do seu Equipe centro-fugoso, como de uma forma geral E a expectativa da torcida, como sempre, de você ser o titular, você ganhar essa posição Como é que você lida com isso neste momento? Acabei de responder uma pergunta parecida A gente sabe a qualidade que tem no elenco A gente tem cinco zagueiros Que o professor acaba tendo que optar por dois Por cada jogo É claro que a gente quer jogar sempre Mas com respeito muito grande pelos meus companheiros de trabalho E principalmente pelo professor que tem que fazer essa escolha Mas a gente, mesmo não jogando Trabalha bastante, treina bastante Se aprimora nos erros, nas dificuldades Para quando tiver oportunidade, como foi o dia de hoje Graças a Deus, poder fazer uma partida boa E é isso Enquanto o professor tiver que escolher e optar por eu estar no banco Eu vou estar bem, vou estar trabalhando E mais feliz ainda quando ele optar que eu seja titular e poder responder bem E essa expectativa agora, você como jovem que está aí Prestes a entrar para fazer o seu primeiro campeonato brasileiro Como é que está essa cabeça? Cara, é incrível, né? Saber como é difícil você chegar numa base de um grande E passar os processos de subir A gente sabe como é difícil isso São poucos que chegam E estou muito feliz, estou muito motivado E continuar trabalhando firme para fazer uma grande carreira aqui no Bahia E marcar meu nome na história do Bahia Gabriel, como é que você vê esse resultado de hoje Depois de uma pena de título E agora tem, como o colega falou, o Internacional Fora de Casa Como é que é para ele ser adotado para mim? É cara, foi bem difícil e está sendo bem dolorido ainda A gente não ter conseguido o título que a gente tanto almejava e tanto sonhava Mas é um ano muito longo Agora a gente já está de novo numa semifinal de Copa do Nordeste A gente sábado já tem um jogo dificílimo contra o Inter fora Sei que é difícil, mas a gente tem que virar a página e seguir firme Porque o ano é muito longo e muito difícil Gabriel, ainda sobre o título Depois do jogo, o técnico Jardim foi bastante criticado pela torcida Como é que vocês jogadores avaliam o trabalho do treinador? A gente entende o lado do torcedor Porque a gente já foi torcedor quando menino E ainda continua tendo esse, ver o outro lado da moeda A gente sabe que é muito difícil E é muito difícil também ser treinador E ter que fazer as escolhas no calor do jogo Mas na minha opinião ele fez as escolhas que tinham que ser feitas É difícil porque a gente perdeu o título Mas todo mundo está tranquilo em questão ao trabalho A gente está super unido, super focado e confiante No trabalho dele e ele com o nosso trabalho A gente vai continuar firme ao longo do ano Obrigado, meu zagueiro Gabriel Xavier Falando aqui, dando uma palavrinha aqui direto com o Canal do Pouco